Esse é o lançamento para o Dia das Mulheres, porque nós não queremos flores, nós queremos vibradores, não é mesmo? Então, o primeiro tá dentro dessa caixa linda, olha que chiquérrima, super discreto, e esse daqui é muito legal. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, que é tudo preto, né? Carregador. Olha, gente, então o primeiro é o Dada, chama Dada. Um plugue anal, vibratório, tá? Ele é recarregável, carregador por indução. Gente, e ele não é só um plugue não, viu? Ele tem várias funções pra usar de diversas maneiras, tá? Ele é muito legal, super macio, ó. Tem essa trava de segurança, tá? Super bacana, potente, silencioso. Eu vou mostrar, continuando aqui, o Dada não é apenas um plugue, tá? O vibrador dele sai, olha, o bullet sai dele, então eu tirei ele aqui. Ele é um pouquinho durinho, você pode puxar mesmo que ele vai sair. Esse bullet, o carregamento dele é por indução, ou seja, ele é totalmente vedado, tá? A carregadora aqui é só encostar, que ele já começa a carregar, é por indução. São nove velocidades, super potente, ó, eu vou ligar aqui pra vocês ouvirem. Ó o som, muito potente. E você pode usar, você vai apertando aqui, ó, pra mudar a vibração. Só apertar esse botão, você vai mudando as formas de vibração. São nove, entre ritmos e intensidades, tá? E você pode usar como bullet mesmo, pra estimular o clítoris, o corpo. Pode usar como plugue, pode usar como dedeira. Então ele é mega versátil, vale super a pena, potente e silencioso.